Quem desgraça o desgraçado, ele mesmo é desgraçado, porque na lei ele é condenado De capa, barão, isso é staff maior, 5 pau prefeito, a bom moça está na moto, o povo comenta Vasco, DJ Vaisu, é só um flash DJ Vaisu, qualidade máxima, controla É flash, DJ Michota, é só um flash, o Pedrosa, é flash, DJ Memeta, é só um flash, o Showbete, é flash DJ Mito, é só um flash, 5 pau, é flash, DJ Rufi, é só um flash, o Petel, é flash DJ Pegatão, é só um flash, o Tueca, é flash DJ Neckby, é só um flash, Martin Wilson, é flash Entonha quem tu é profeta, chegou, no dia não estava, mas hoje estou com a profeta, a experiência conquistou O azar bateu a vossa porta, hoje a defesa vai ficar rota, praza prender Mexe-te xagre que estava quieto, agora vasco, me fora do prato, alento e fusteca, vinda cuna Só tem dois profetas, de renome, pedrosa, promover, sem receio, amender pra mim, pra meter Ponte fracos, nunca sonho, vou deixar que aqui não se perdoe, vocês escrevem muito Mas todas estão em bocas e boas, tudo tá dito, é porfeta, porque eu não repito Porque eu não repito É flash, DJ Memeta, é só um flash, o IT É flash, DJ Palão, é só um flash, o da Mata É flash, DJ Toda, é só um flash, é meu best-off É flash, DJ Goidão, é só um flash, diminuí É flash, DJ Sabuta, é só um flash É flash, DJ Sol, é só um flash, o BR É flash, é flash Fala em espanhol, fala jetta, esta é a voz que é vida alerta É flash, eu sou um flash, olha como se faz Até toma lã, sou um angolano de raiz Tenho orgulho por ser do uix, onde canta o povo pede bis Manda uma pressa que o Lunga mata, quem tem rebe aqui que se mata Sou bem forte, tipo o verso do Frank Sinatra O cu duro não fez efeita, você lambreta, eu sou Toyota Ouvida não me deixou bobo, cabeça que se dá um alerta Você pra mesa só mostra fé, eu entrei mais pra dar oferta Se prepara já pra derrota, o Luzente vai apanhar Se for de rima, tu vai nadar Tenho certeza, fala essa toa, lugar de sapena lá toa Eu tenho babulo É muito babulo, confunde o estolo com pesadelo Cuidado, taticamente É flash, DJ de capa, é só um flash O T-Libro, é flash, DJ Paral, é só um flash É flash, DJ Fox, é só um flash O Fulendo, é flash, DJ Mandada, é só um flash O T-Dog, é flash, DJ Avô, é só um flash O J-Max, é flash, DJ Tomalai, é só um flash O Confé, é flash, é flash Nessa palavra, pega lume, papo de libo, tchau que eu te assume Essa toa incomparável, mano, tem loyo, ditido Se tá com dúvida, vem nos ver, mano, chara, tipo moco, fé Manu, chara, tipo moco, fé É flash, DJ M.D., é só um flash O Tom Fred, é flash, DJ Watara, é só um flash DJ Anerga, é flash Berto Bassan, é só um flash DJ Vadilson, é flash O Manbeja, é só um flash DJ Brumita, é flash DJ Goutinho, é só um flash Dama Paula, é flash DJ Na maior, é só um flash Dama Vô, é flash O T-Dog, é flash O T-Log entrou, piqui pegou fogo Ponto escreve que é todo o fôto choco A defesa vai ganhar juízo Vamos ver quem vai pedir socorro De um papel a competir com ferrosa Staff e véu pra vos batizar Se não me mata carga, preços franco Eu vou sempre dar x5 pra você vai maixar Ou não, mãe, eu posso escorregar Men nunca eu digo que vi menti, cambai Mais velho de dentada Mas esta leva são importante Não gosto nada semelhante Vamos no que é mais interessante Rompeja, disputa é importante Desarmado, não é competente Escareca, tá zapi, dipi Nem tem sotaque, chega mais canto O profeta segue a linha de frente Quem tenta denigrar, meu próprio povo Quem não gosta de mambo novo Estou da bife, xinguba e ovo É flash, DJ cachorro É só um flash É só um flash É só um flash É só um flash Agrippi É flash DJ Gogi É só um flash O esqueleto É flash Jack Newton É só um flash O TRT É flash DJ Lingue Loi É só um flash O típico É flash DJ Pegatou É só um flash Puto birra É flash É flash Engana sobre o símbolo da fama Vanilson superar no show do pato Propo negrão Gota bigodinho Capa dois do arraço Agumi Ewa Singani Mbore Pinuxa King Benubosi Candambo Candai É flash É só um flash 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 DJ Vais O DJ Vasco Essas comandam a cidade São o pai grande da cidade Sem nenhum problema Vou lhe dar O Iters Pistolinha Ero Positiva